é isso aí galera o projeto da china pra casa bye bye no primeiro dia de outono de 2015 acaba de entrar no seu 19º país a letônia e você vem comigo até a capital riga para depois a gente seguir juntos para lituânia da china pra casa bye bye não desce da garupa